Inclusão social e autonomia são os objetivos do Viver Sem Limites, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Até 2014, quase 8 bilhões de reais devem ser investidos pelo governo federal nas áreas de educação, saúde, inclusão, mobilidade e acessibilidade. Tudo para fazer com que a vida dos cerca de 145 milhões de portadores de necessidades especiais existentes em todo o país fique um pouquinho parecida com a vida da Liane e do Orleans, que nós vamos conhecer agora. Liane sempre gostou de lidar com o público, já trabalhou com crianças numa creche, também foi recepcionista e hoje atua no gabinete de um ministro no Superior Tribunal de Justiça. Já é conhecida por onde passa e admite que não fica parada. Como sempre eu digo que meu nome é Liane Martins Colares, mas meu nome mesmo é trabalho. Trabalhar aqui é a coisa mais importante em toda a minha vida, porque isso, para mim, o que importa é agradecer que abriu essa porta para eu entrar, como também eu fiz isso com incentivo para eu ver como é que eu sou. A síndrome de Down não impediu Liane de conquistar espaço e fazer novos planos. Ela já escreve o terceiro livro e não pretende parar por aí. Meu futuro é fazer mais livros, futuro para fazer mais dos meus sonhos, que eu adoro, que eu gosto muito, fazer comerciais, fazer novelas. E tem outra coisa também, que é meu sonho também, que é a minha área. Por enquanto, não agora, deixa o tempo passar. Que é empresa de eventos, qualquer tipo de festas. Esses são os meus planos. É um aprendizado mútuo, né? Ao mesmo tempo que a gente está ensinando, a gente acaba aprendendo com a simplicidade e com a humildade deles, né? O STJ emprega mais de 270 pessoas com deficiência em vários setores. Só nesta sala, trabalham 190. Esse grupo é responsável por digitalizar os processos que chegam ao tribunal. São 600 por dia. Todos aqui têm deficiência auditiva. E encontraram nesse espaço uma oportunidade de emprego e inclusão social. Oportunidade que o programa Viver Sem Limite pretende ampliar até 2014. Com um investimento de mais de 7 bilhões e meio de reais, o governo federal quer melhorar a acessibilidade, o atendimento de saúde e aumentar a oferta de vagas em cursos profissionalizantes para as pessoas com deficiência. Este é o primeiro emprego de Orleans, que digitaliza em média 2 mil páginas por dia e já está de olho num curso superior. Ele pensa em fazer faculdade de computação, né? No futuro. Muitos não levam a sério por, às vezes, não achar que eles tenham capacidade de contribuir com uma empresa ou com uma instituição, mas por nossa experiência aqui no STJ, está provado que eles têm capacidade, eles aprendem, se dedicam e conseguem desempenhar bem as suas atribuições. Muito obrigada que você veio aqui, te agradeço com maior alegria. Obrigada também a vocês, toda a equipe de vocês. Eu já estou bem preparada, eu sei de tudo isso, eu já fiz bastante. E isso, eu agradeço a vocês, porque o que importa é estar com vocês e fazer as coisas que a gente tem, aquela alegria imensa. Obrigada a vocês.